Olá, amigos do YouTube! Voz tendo para vocês mais um vídeo ensinando a desbloquear uma prancha rara no Subway Surfers, dessa vez da atualização de Vancouver em 2014, que nunca repetiu até esse momento, então isso torna ela uma prancha extremamente rara. Vou ensinar vocês a desbloquear aí, apenas mudando a data do seu aparelho. Vá no seu sistema operacional, encontre onde você pode trocar a data do seu celular, tire do modo automático, tá? Em alguns aparelhos pode ser necessário você desligar o Wi-Fi e coloque dia 9 de maio de 2014. Coloque essa data que você vai ter a prancha lá de alce disponível para você. Vamos lá, 9 de maio de 2014. Deixa eu girar rápido aqui no iOS as datas. Já estou em 2015. Vamos lá, 9 de maio de 2014. Estou em 2015 ainda, beleza? Agora sim. 9 de maio, maio, maio. Estou chegando aqui. Isso, beleza. 9 de maio. 9 de maio de 2014. Beleza, você colocou essa data já. Agora é só você pegar e fechar aqui, por exemplo, seus ajustes. Abra o Subway Surfers novamente. Vamos ver se está lá a nossa prancha de alce. Estou muito ansioso para comprar ela. É uma prancha extremamente rara que eu não tenho na minha coleção. Eu espero que você esteja ajudando vocês com esse vídeo. Se esse vídeo aqui foi útil para você de alguma maneira, já deixa seu like, hein? Não esquece. Vamos ver aqui se a prancha vai estar aqui. Apareceu aqui outra prancha. Olha só. A prancha de banana que é de São Paulo. Olha que legal. Eu não tenho essa prancha ainda. Vamos comprar ela. E a prancha Muse. A prancha aqui que é de alce. Olha só, galera. Então, se você colocar essa data, você vai conseguir essas duas pranchas no seu aparelho. Legal, né? Muito top mesmo. Deixa eu tirar alguns prints aqui para já depois mostrá-la para a galera nas redes sociais. Olha só a prancha Muse aqui, que é muito legal também. A prancha que nós temos aí de Vancouver, que ela é muito estilosa. Fala sério. Vamos comprar aqui, então? Vamos lá. A prancha de banana agora, 50 mil moedas. Legal. Prancha muito estilosa, né? Acredito que a maioria de vocês vai gostar. É uma prancha brasileira também, né? Então, para a gente, ela tem até um significado maior. Esses clarões na tela é porque eu estou tirando o print, tá? Vamos lá, então, agora aqui a prancha Muse. Prancha de alce. Legal. Adicionei ela na nossa coleção agora. Prancha muito bonita e estilosa. Eu adoro essas pranchas que têm aí um visual diferente, mas também um formato diferenciado, né? Vamos fazer um gameplay com as duas, então? Olha só. Eu comecei o vídeo achando que ia ser só com a Muse, mas não. Vai ser a Muse e a prancha de banana também. Olha que legal, garoto. E é um alce americano isso aqui, sabe? Então, fica legal. Não é de Vancouver, né? Atualização como era para ser. Mas aqui estamos nos Estados Unidos, que é do ladinho, né? De Vancouver, do ladinho lá do Canadá. Então, também combina aqui com os Estados Unidos, já que é o alce americano. Eu não tenho certeza, mas deve ser o mesmo alce que você deve encontrar nos Estados Unidos. Legal, né, galera? O que vocês acharam dessa prancha? Vocês gostam da prancha de alce? Comentem aqui embaixo do vídeo. E se eu ajudei vocês com esse vídeo aqui, não esquece de deixar seu like. Seu joinha é muito importante aqui embaixo do vídeo. Se possível, compartilhe esse gameplay para mais gente saber como desbloquear essas duas pranchas raras do seu WaySurfers. Só que essa prancha aqui é mais rara ainda, tá? Essa aqui, que vocês estão vendo que é do alce, ela é mais rara do que a de São Paulo, se eu não me engano. Porque a atualização de São Paulo já repetiu. Legal, galera! Top demais, então, aqui. Tenho mais duas pranchas novas aqui no jogo. Na verdade, que não são novas, né? Mas são novas para mim, nesse meu progresso atual. Fico muito feliz, então, aí, de ter elas na minha coleção. Espero que vocês também possam estar comprando agora. E vamos bater aqui? E vamos lá agora jogar um pouquinho com a prancha de banana. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais. Meu Twitter, Instagram e Facebook estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Estou sempre online em todas as redes sociais conversando com vocês. Então, me acompanhe, que todas estão aqui embaixo do vídeo. E olha que prancha estilosa. É uma banana sorrindo com óculos de sol. Que coisa mais irada, mais pirada do que isso. Não tem, né? Muito top mesmo, então. Essa bananona que a gente tem aqui no Subway Surfers. Para a gente andar aqui como prancha. Mais uma prancha muito estilosa e, de certa forma, rara também no jogo. Não é todo mundo que tem essas pranchas. Então, aproveita e adiciona elas na sua coleção aí, mudando a data do seu aparelho. Opa, acabei esbarrando ali. Dei uma batidinha feia, na verdade, né? Mas, de boa, eu consigo levar o gameplay numa boa aqui. E vamos usar ela de novo. Vamos mais um pouquinho aqui com a prancha de banana, né? Prancha estilosa brasileirona aqui. Show de bola. E se você está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Todo dia tem vídeo novo aqui para vocês. Os mais diversos games para smartphone e tablet. Então, clica no botãozinho vermelho ali. Inscrever-se para não perder os próximos vídeos. E, bom, galera. É isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Espero que vocês estejam curtindo este vídeo e estas pranchas aqui que eu trouxe para vocês com essa mudança de data. E não se preocupa. Se você pegar e voltar a data do seu aparelho para o normal, elas continuam ali, tá? Isso aqui não vai bugar o seu jogo. Pode ficar tranquilão. Vou até fazer isso aqui agora para vocês verem. Olha só. Fechei o Subway Surfers. Vou lá nas configurações. Vou em geral aqui de novo. Vou em data e hora. Coloco automaticamente. Fecho aqui. Abro o Subway Surfers. E lá vão estar as minhas pranchas normalmente. Então, não se preocupe. Você pode fazer isso sem medo. E isso funciona em todos os sistemas. Pode fazer isso no Windows. Pode fazer isso no Android. Ou no iOS, como eu estou fazendo. Que vai funcionar direitinho. Olha só aqui a prancha. Olha as duas aqui. Show de bola, né? Bom, galera. Vou ficando por aqui. Grande abração a todos vocês. E até o próximo vídeo. Fui!